Hoje é dia de falar sobre as espécies originais. Todo mundo sabe que os nove reinos tá acabando, né? E muitas delas retornaram na série, podendo ser vistas desde a primeira temporada, como por exemplo a espécie luz da noite, que é representada pelo trovão, o personagem principal. Ao decorrer das temporadas, foram aparecendo mais e mais. Não é à toa que eu já fiz um vídeo mostrando cinco delas. Portanto, agora já se passou muito tempo e eu resolvi fazer a parte 2, trazendo dez espécies originais que voltaram na série Os Nove Reinos. Naquele vídeo eu mostrei cinco, né? E nesse aqui vão ter dez. Porque pode parecer que não, mas ao decorrer da série, muitas espécies voltaram. Bom, espero que gostem desse vídeo. Lembrando que a lista não tá por ordem de poder nem de aparição. Agora vamos começar. Pra dar início, vamos começar a lista com o Machadrago. Uma espécie muito antiga que fez parte da história principal e que atualmente tem um papel importante em Os Nove Reinos. Ele apareceu pela primeira vez na quarta temporada, num episódio chamado A Isca. E desde então se fez presente em toda a série. Pois acabou se tornando praticamente um vilão, sendo controlado pelo Serra. O velho Jack, como é chamado, foi o único exemplar que apareceu. E teve uma aparição de respeito, se tornando uma criatura temida na história. Tanto pelos seus poderes, quanto por ser um dos vilões. Juntamente com outros personagens. Não é à toa que ele continua sendo mostrado e vai aparecer também na oitava e última temporada. Em relação ao visual, esse Machadrago manteve os detalhes originais. É claro, com algumas mudanças, como por exemplo, o par de asas e o tamanho. O Papa Tudo também é uma espécie famosa que retornou em Os Nove Reinos. Ele marcou presença lá no terceiro filme e se tornou um ícone na história. Sendo talvez um dos motivos da sua volta. Ele apareceu pela primeira vez na terceira temporada, num episódio Voando em Família. Onde assim como o Machadrago continua aparecendo ao longo de toda a série. Essa espécie é muito engraçada e sempre que aparece causa algum problema. Não é à toa que o Papa Tudo é conhecido por levar azar por onde passa. E inclusive é muito legal ver a interação dele com os treinadores. O próximo que eu separei é o Fantasma da Neve. Um dragão que surgiu em Corrida Até o Limite e que até então era esquecido pela comunidade. Pois, se eu não me engano, teve poucas aparições na história principal. Mas que conquistou seu espaço novamente em Os Nove Reinos, podendo ser visto lá na quarta temporada. Nos dois últimos episódios, o Luz da Noite Parte 1 e Parte 2. Essa espécie retornou como um tipo de ameaça lá no Reino Cogumelo. Afinal, eles são criaturas que vivem no Reino de Gelo, né? E por algum motivo invadiram aquele lugar. Uma ressalva importante é sobre a força deles. Parece que a nova geração da espécie é ainda mais forte que a original. Possuindo mais velocidade e poder de fogo. Sendo capaz de enfrentar um Luz da Noite sem nenhuma dificuldade. O Fantasma da Neve teve somente essa aparição. Apesar de que valeu a pena ver ele novamente em cena. Outro que também voltou na série foi o Garrinha. Uma criatura que foi mostrada a partir do segundo filme, depois da trilogia, nunca mais foi vista. Mas que ganhou espaço em Os Nove Reinos e apareceu pela primeira vez na temporada 5, no segundo episódio. Lembrando que o Garrinha da série é muito diferente dos originais. Mas, enfim, ele voltou e a partir daí pode ser visto também na temporada 6. Mais uma vez causando problema, porque essa nova versão emite um ruído que só os dragões podem ouvir. Daí eles meio que ficam incomodados e poderiam ter melhorado esse visual, né? Mas isso não muda o fato de que o Garrinha é mais um dos originais que voltou na história. Chegando no quinto dragão da lista, temos aqui o Picada Veloz. Uma espécie muito interessante que teve seu legado lá no universo das séries. Aparecendo em Defensores de Berk e Corrida até o Limite. Ele, na minha opinião, é muito singular e um dos mais interessantes. Na série Os Nove Reinos, ele marcou presença a partir da temporada 5 e ganhou um episódio inteiro pra si. Aliás, o nome do episódio é Rápido e Paralisante e já tá na cara o porquê, né? Bom, o Picada Veloz retornou na história e essa nova versão trouxe novas colorações e uma curiosidade bem legal. Mesmo depois de tanto tempo, mantiveram seu habitat natural. Por esse motivo, foi encontrado lá no Reino de Gelo. Não só um, mas sim um bando inteiro. O próximo que eu separei é o Ferrão Letal. E ele, sinceramente, eu não esperava que voltaria. Mas que retornou em Os Nove Reinos e apareceu curiosamente no Reino dos Gigantes. Podendo ser vista na temporada 6, no quarto episódio. Onde um bando de ferrões acabam encurralando os treinadores e pegam o Mestre das Teias. Vale ressaltar que o visual dele mudou um pouco e é notável também em variações na cor. Coisa que no terceiro filme não tinha. Revelando um possível vestígio de evolução. Afinal, os ferrões não tiveram mais nenhuma outra participação. Outra espécie muito famosa que também voltou na série foi o Nether Mortal. E eu sei que eu já falei sobre isso, mas mesmo assim eu resolvi colocar na lista. Como todos devem saber, o Nether Mortal apareceu em literalmente toda a franquia. Desde os filmes até a série, jogos curtas, enfim. A espécie se tornou uma das principais e não podia ficar de fora dessa nova história. Por isso, o Nether teve sua primeira aparição também na temporada 6, no primeiro episódio dela. E inclusive, essa nova geração aparenta manter o mesmo visual e o comportamento agressivo. Agora apresentando uma nova coloração e um formato corporal muito semelhante ao que nós conhecemos. Além de que vimos um bando de Nathers revelando que a espécie conseguiu se adaptar muito bem no reino da natureza. O próximo da lista é nada mais nada menos que o Invasor de Cavernas. O dragão mais atípico de toda a franquia. Ele foi mostrado pela primeira vez em Corrida Até o Limite e lá atrás eu já tinha falado. Demorou, mas tivemos o retorno dele. Onde conhecemos uma fêmea da espécie que teve sua primeira aparição lá na temporada 6, juntamente com a maioria dessa lista. Podendo ser vista no sexto episódio depois que uma explosão acabou ferindo ela. O que eu mais achei legal foi o visual mais suavizado, mantendo as cores principais. Além de que essa invasora, né, aparentou ser menos agressiva do que o exemplar que vimos em Corrida Até o Limite. Lembrando que a espécie só foi mostrada nesse episódio e com certeza o retorno dela foi merecido. Chegando no penúltimo e não menos importante, temos o Fogo de Bala. Um indivíduo que por sinal é a versão normal da espécie, diferente do Fogo de Bala Titã. E esse exemplar apareceu no final da temporada 6 e foi um tipo de vilão. Onde os treinadores precisaram da ajuda do cauda de povo pra derrotá-lo. Por mais que não pareça, esse Fogo de Bala manteve praticamente o mesmo visual. É claro com a diferença do tamanho, né, e a coloração. E eu gostei muito de ver ele novamente e acho que vocês também. Essa espécie é muito rara e encontrar ela ainda mais no mundo escondido prova que ainda não foi extinta. Pelo motivo de que continua sendo territorial. Pra fechar a lista com chave de ouro, vamos falar do Tufão Merangue. Um dragão que muita gente não esperava, mas que também retornou na série. Ele é conhecido pela sua participação no universo das séries. Tanto que retornou em Os Nove Reinos na temporada 7. Ele pode ser visto no quarto episódio e ainda foram apresentados dois indivíduos. Que continuaram com seus poderes flamejantes e sua agressividade. Um fator que eu reparei é a coloração e os detalhes corporais que ficaram ainda mais chamativos. Revelando que o Tufão ainda é um dragão muito forte e nem um pouco amigável. E eles tiveram somente essa participação e tá ótimo na minha opinião. Pois ganhar um episódio especialmente pra eles e só de ver a espécie novamente já é algo bem nostálgico. Assim como todos os originais que apareceram. Lembrando que a intenção do vídeo foi apenas mostrar a aparição das espécies ao longo da série. E inclusive ainda faltam algumas, tá? Que eu não coloquei aqui. Talvez no futuro eu até faça uma parte 3. Enfim, comenta aí qual dragão original você acha que teve a melhor aparição. E escreve também qual desses que apareceram aqui você mais gosta. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu vou aproveitar esse final de vídeo pra desejar a vocês um Feliz Natal adiantado. E então, Feliz Natal a todos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por terem assistido esse vídeo.